Música Independente do que alguém tenha visto Mas a palavra última é do Senhor Os planos são do homem Mas a última palavra vem da boca do Senhor Aleluia Tem alguém aqui conta a glória a Deus? 20 anos de vitória 20 anos de luta Vem que há de traições Mas a igreja permanece de pé Aleluia Música 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 Obrigado.